Música O principal sintoma da asma é a falta de ar que pode surgir de forma repentina após estar exposto a um determinado fator ambiental que cause uma alteração nas viagens. As respiratórias, sejapormal e rgiaepoira ou polem, como por uma hiperreação à prática de exercício físico intenso, por exemplo. Música Além disso, algumas pessoas podem apresentar maior ou menor sensibilidade, que faz com que algumas pessoas tenham sintomas mitofrequentemente e outras só de vez em quando. Música Os sintomas da asma geralmente surgem quando a pessoa é exposta ao frio, fumaça, odores fortes, perfumes, ácaros ou fungos, sendo mais frequentes logo pela manhã ou à noite, quando a pessoa vai se deitar para dormir. Música Além disso, os sintomas da asma podem surgir ou piorar quando a pessoa tem gripe ou resfriado ou realizar exercício físico intenso, como correr, por exemplo. Música Música Durante o ataque de asma deve ser agir rapidamente porque ela pode ser fatal. Veja a dica sobre como evitar as crises de asma. Música Música Porém, por exemplo. Porém, a asma deve ser utilizado, na dose recomendada pelo médico sempre que houver necessidade. Música É comum que o médico receita um medicamento para aliviar a inflamação nas vias respiratórias e que deve ser usado diariamente, assim como outro para as situações de emergência, como acontecia durante as crises. Música Entenda melhor como é feito o tratamento da asma e como controlar os sintomas. A prática regular de exercícios físicos também é indicada para o tratamento e controle da asma porque melhora a capacidade cardíaca e respiratória do indivíduo. Música A natação é um bom exercício para asma porque fortalece os músculos respiratórios, vírgula, no entanto, vírgula, toda a prática esportiva é indicada, vírgula, por isso, vírgula, o asmático poderá escolher aquela que mais gosta. Música A alimentação também poderá ajudar a aliviar as crises. Música Veja como 2.0 que o SOMERPRAASM a 139 ml V e S U A L I Z A C C Cidilha ou A T U S 2 Música 4 mil inscreva-se Música Música